Fala Jogo dos Segundores, Skybladeser aqui, estamos com mais um vídeo, hoje estamos trazendo aqui um addon que vocês vão ficar doido E galera, hoje estamos trazendo o addons astral, luck block astral, e cara, esse addons está incrível, vocês não tem noção, está muito legal Vamos para o que interessa, bem, antes de tudo, eu vou ensinar como vou instalar, então assista até o final do vídeo, vamos ver o que esse addons tem para trazer pela gente, né mano A gente vai primeiro testar aqui os addons de luck block normal, né cara, eu aqui estou com uns craftezinhos, vou ensinar vocês aqui como vocês vão estar craftando aqui a luck block E depois a luck block astral, mano, vou estar ensinando vocês aqui os dois craft, beleza? Mas vamos lá, né cara Bem, antes de tudo, já deixa o seu like, né cara, enquanto eu já vou adicionando aqui, né, desse jeitinho aqui, cara, que eu vou estar mostrando para vocês E cara, se inscreve no canal, que quando o canal bater 3k de subs, mano, eu vou estar sorteando aí um gift card de 10 reais para vocês, tá pessoal? Então, para vocês conseguirem estar adquirindo esse gift card, simplesmente se inscreva no canal, comente e deixe o seu like Comenta qualquer coisa, galera, e assiste o vídeo até o final, que aí o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo E assim vocês vão receber a notificação de quando eu lançar aí o gift card, desculpe pelo cabelo bagunçado, tá bagunçado mesmo E vocês podem vir aqui, ó, vocês vão fazer a luck block, né, com o liberador e voltar o ouro em volta dela, tá pessoal? Vamos estar pegando todas as luck blocks aqui, ó, pegamos 64 luck blocks E vamos estar abrindo o baú aqui, vamos estar pegando aqui, né, o nosso picaretinha de diamond E os nossos luck blocks, né cara, vamos lá, estão abrindo aqui, ó Ó, vamos começar aqui, já abrindo aqui, ó, já veio Vou ver aqui, foi encantamentos, cara, que legal, velho, vamos lá Ó, esses aqui são os luck blocks normais, tá galera? Uh, diamante, mano, diamante é bom, velho, diamante é bom Ó, tem uma parada ali, ó, é pra ter pegado numa adeira, mano Uou, veio aqui, ó, caraca, mano, isso aqui é bom, hein, galera Vamos estar pegando aqui, ó, esses ouros E vai que a gente pega uma ação depois, cara Tá vendo aqui os outros aqui, agora vem um panda Nossa, isso aqui é bom, hein, cara Espada com as tropas desastres, das ruínas Ó, já, mano, eu vou deixar bem aqui no cantinho Tem que quebrado, não, não vou querer não Vou ficar com a de diamante mesmo Ó, poção Poçãozinha Uou O que que veio? Nossa, velho, nossa, mano, olha isso, velho Na moral, veio muita coisa boa, velho Ih, sem contar que também tem a luck block da... um luck, tá? Um luck block Vamos ver Vou dar uma boigada aqui o luck mesmo Vamos abrir aqui já, ó Cara, na moral, tá incrível, velho, esse addon, mano Tá muito top, tá? Vamos tá fazendo aqui um set Pra gente tá protegido, né, cara Quanto os móveis da noite Aê Apertei shift aqui, cara Pronto, morreu Tá, vamo lá Tá dropando agora o resto dos itens, cara Que eu não quero isso aqui, mano Ó, tem a poção mestre de tartaruga, velho Nossa Legal, velho Vocês podem ver aqui, velho Que esse luck block tá incrível, mano Pra você fazer aí um... um survival luck block com seus amigos, velho E vai dar muito legal, velho, na moral Tá, ó Tô abrindo aqui Vamo abrir algumas luck blockzinhas só Vamo abrir todas Vamo dar um barra... time set Dai, mano Vamos tá fazendo agora a luck block astral, velho Vamo tá vendo como é que vai tá a luck block astral Tá bom? Ó, primeiro de tudo Eu vou tá dropando alguns itens aqui, mano Que eu não vou querer, velho Na verdade, todos esses itens Até isso aqui eu não vou querer Barrinha de ouro Vou deixar aqui Não, isso aqui eu não quero mais, não Todos esses itens são necessários pra você tá fazendo a luck block astral, tá, galera Quatro obsidias Quatro... na verdade, são só quatro obsidias pra você tá fazendo uma luck block astral Ahn... pipita de ouro E só Isso aqui é pra craftar Então o pessoal aqui ia ter pouquinho, né, mano Mas vai sobrar bastante aqui Bem, vocês vão botar a luck block no meio Ahn... As pipitas de ouro só vão botar desse jeito aqui, ó Como uma estrela E, por fim, né As obsidias vão ficar nos... nos cantos aqui, ó Bem nesses cantinhos Assim vai vir a luck block astral, cara Olha aqui Luck block astral, mano Olha isso, velho Mano, vamo abrir aqui o primeiro luck block astral Uou É aqui uma musiquinha, mano Tô ouvindo nada não, mas tá bom Vamo lá Ó Pegamos aqui a outra luck block O que vem? Legal, cara A luck block ligou pra mim agora no whatsapp Ai, morreu! Vamo ver aqui se a gente consegue pegar algum item de luck block astral Uou Eu quero isso aqui, mano Isso aqui eu quero Bloco de diamante Diamante não é de ouro, né, cara Não, isso aqui não é bloco de ouro, não Fake gold block, mano Ah, bloco de ouro fake, mano Olha só, velho É muito igual, mano Olha só Cara, isso aqui é a textura do bloco de diamante antigo, velho Isso aqui é a textura nova, tá ligado? Nossa, que legal, velho Mas será que eu consigo transformar ele em outra coisa, mano? Tá, é fake de ouro Ah, não dá pra transformar em nada, mano Uou, velho, muito legal, mano Bloco de ouro fake, mano Interessante, velho Ó Uou Vem vários itens aqui, cara Ó Bloquinho, bloquinho Ó, o que é o bloco de Um bloco astral, mano Um bloco astral Do próprio Adam Mano, muito bonito esse bloco, velho Aqui, ó E ele é um astral block, cara Que top, mano Tá Eu tô dropando todos esses itens aqui, cara Eu tô pegando tudo aqui Eu sou um animal mesmo Beleza Pronto Vamos tá abrindo outra lookblock aqui, cara Ah, pegamos mais um Eu vou sair desse aqui Vou botar aqui, mano Eu tô querendo pegar aqui Vários Mano, veio vários lookblocks atrás, mano Não, não quebra Bora pro viver Tô com levitação Tem que tomar cuidado Tá, vamos tá quebrando as outras aqui Levitação Calou Que isso Vou dropar alguma coisa aqui dentro Será que vai ver? Ah, tá, mano Já é um portal direto Pô, tem end, mano Caraca Que legal, velho Nossa Mano, esse mod tá incrível, mano Na moral, velho Aqui tem a maçãzinha que eu quero, velho Vamos fazer umas maçãzinhas douradas aqui, ó Capiroto Né, pra nós Eu acho que não dá pra craftar, velho Devido ao Minecraft ter atualizado Não dá mesmo, não Ah, que triste, mano O Minecraft às vezes quebra um pouquinho, velho Na moral Mas vamos lá, né, galera Eu tinha esquecido desse fato Uou, que isso, mano O bicho tá bugado, mano Astral Hero O bicho tá bugado, mano Mano, eu vou te mandar mais, tá ligado Eu tava na cara do meu colega um dia desse Aí eu beijei ele Do nada Aí ele deixou, né Eu falei, mano, tu é gay Tu deixa eu te beijar, né Mano, que porcaria é essa Olha isso Olha isso, mano Não morre, velho Olha essa merda, mano Eu, hein Então tá Fica de boa aí, parceiro Não vi nada Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Então, galera Vamos aqui agora pro tutorial De como você pode tá baixando aí, né O addon do lockblock, né, cara Bem, primeiramente vocês vão ouvir em download, né Você tem que ter aí o srxplore, tá Pode ser até o administrador de arquivos Dá, depois vocês vão apertar aqui, ó Nos três pontinhos Vão esperar em extrair Vão escolher o endereço Vai apertar aqui no negócio Depois disso, galera Vocês vão vir em games Com ponto mojang E Grave packs aqui, ó Primeiro, tá, pessoal Aí vocês vão apertar em ok E foi Tá, moveu pra lá Agora vocês vão apertar de novo aqui em extrair Para Escolher o endereço É, desk ali, né Vai em games Com ponto mojang E agora Vocês vão vir aqui, ó Developers Resource packs Tá, pessoal E vocês vão extrair para cá também Depois de ter extraído É só você abrir o seu Minecraft Tá bom Depois de você ter extraído lá, né, galera Para o seu addons Para o seu Minecraft Para a sua pasta Vocês vão estar criando um mundo Né Vamos criar um mundo aqui, tá Vou botar um mundo sobrevivência Não Vou botar criativo Continuar E o mundo plano, cara Vou botar um mundo plano Tá Agora a gente vem aqui, ó Em pacote de textura Vou adicionar aqui, ó Estre... A... O pacote da... Já sabe, né, mano Vamos também estar adicionando aqui O pacote do War Spawn Né E a Astral Look Block E vão vir aqui Comportamento de textura Aí vocês vão botar Astral Look Block Ok E... O War Spawn Vocês não precisam botar o War Spawn, tá, galera Eu estou botando o War Spawn Porque ele é um addon, né Para que já chegou no final Para vocês começarem a ver aí Como é que é, mano Até King e até Queen, velho Eu vou estar mostrando para vocês aqui Ó Estamos bem aqui Eu estou no MCP normal, tá, galera Mas eu vou estar botando aqui agora O mod O mod não Vou estar botando aqui, né Ó Está bem aqui, mano Ó A T-King E a T-Queen, mano Ó Aqui a T-Queen A T-Prince, né E a T-Queen aqui, ó A T-King E a T-Queen Falei errado A T-Queen E a T-Queen Aqui embaixo Temos a T-Queen A T-Queen E a T-Queen Cara Ó Ó Mas aqui, ó Royal Guardian, cara Olha só Ela parece que está meio bugada, cara Mas ela não está muito bugada não, tá, pessoal Essa parte é essa mesmo, ó Vou chegar aqui, ó Um tapinha no porco Ó Olha isso, cara Igualzinho o mod, galera Igualzinho o mod, cara Incrível, mano Mas é isso aí, galera Esse foi os addons de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Se vocês gostaram Deixa seu like Compartilha com seus amigos Que eu vou estar trazendo mais addons incríveis para vocês aí, tá, pessoal Olha aqui, mano Que legal, velho Como é que fica a Royal Guardian na minha, mano Na moral, velho Ficou um pouquinho bugado Porque é da textura também, tá, galera Ó A Royal Guardian desse jeito aí Dá pra vocês craftar tudo certinho também Aqui tem as É Se vocês estão em dúvida aqui Também tem aqui, ó As vaquinhas que dropam a maçã no capiroto, cara Olha isso, mano Olha, ó Ó Olha aqui, ó Matei Olha aqui, ó, mano, ó Ela dropa a maçã dourada Tá Essa aqui dropa a maçã dourada, galera Mas alguns dropam a maçã do capiroto, mano Então isso é muito bom, velho Pra gente começar a fazer um survival bem legalzinho, cara Vai até cheio de vaca lá Nossa, mano Na moral Fica muito bom Mas Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, tá, cara E desculpem aí Por esse fenômeno ter webcam Que eu tô gravando aqui na tela mesmo, tá, pessoal Mas, então Esse foi o vídeo de hoje Falou Vô com 12 É nóis Fui Isso Só porque eu tava testando ele Vendo se ele era gay E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma